Bem-vindos, 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 bem-vindas. Estava assistindo um vídeo de uma pessoa que eu gosto bastante, sempre traz algum conteúdo interessante, tem uma boa formação, tem umas boas ideias. E ele fez essa afirmação, afirmação da qual eu descorto, no título do vídeo. Reiki não é hipnose. Reiki não é hipnose. Reikusui. Vamos limitar a coisa. Reikusui não é hipnose. Creio que a afirmação é simplista. Creio que essa afirmação é equivocada, de dizer que o reiki é uma hipnose. Creio que é uma expressão de uma certa ignorância, desconhecimento a respeito do que é o reiki, de como funciona, de como deve ser utilizado. Entendo que é aceitável essa conclusão, essa ideia, essa noção que ele expressou, porque, infelizmente, o que a gente vê muito por aí é um reiki suí mal utilizado, mal empregado, mal conhecido. Infelizmente, tem muitos. Então, faz parte do processo. Mas, para mim, como mestre reiki, tenho a responsabilidade de iniciar muitas pessoas, esclarecer muitos atendimentos, como reikiano, como terapeuta. Então, eu creio que é um assunto que eu preciso trazer e trabalhar um pouquinho. Já vou pedir de antemão, desculpa, para muitos amigos, inclusive, que eu tenho, que trabalham com hipnose, pessoas que gostam da hipnose, que usam essa técnica, essa terapia. Mas eu não gosto e não tenho afinidade nenhuma com as técnicas de hipnose. Talvez até com o cerne dessa técnica. Porém, eu acredito que, para algumas pessoas, em alguns casos, ela é uma ótima solução. Ela vai fornecer uma estabilidade mental, a partir da qual a pessoa pode se movimentar em direção a uma melhora, a uma cura, a uma busca de caminhos. Então, vejo como válida a técnica. Vejo como válida a técnica, a hipnose. Há muita ilusão na hipnose. Os filmes, os livros, as histórias, os contos da carochinha, coisa e tal, passam, assim, uma visão da hipnose que... É complicado. É complicado. Eu até acho que é viável algumas coisas maravilhosas que a gente vê aí nos vídeos e nos filmes. A pessoa chega do seu lado, faz um movimento, faz um gesto, diz uma coisa e você entra lá num estado de consciência alterado e se torna suscetível à vontade dessa pessoa. Eu acho que isso cai mais no aspecto de controle mental, que é uma possibilidade rara para poucos, mas é possível você influenciar a outra pessoa mentalmente, você ter um poder mental capaz de controlar, direcionar a consciência do outro, a vontade do outro. Eu acho isso possível, raro, raro, nesse estilo. E os filmes de ficção, os filmes de ação, exploram esse tipo de coisa, né? Então, é divertido. A relação da hipnose, ela passa por uma relação de confiança. A terapia com a hipnose, o atendimento com a hipnose, passa por uma relação de confiança com o platizador, com a pessoa que vai conduzir. Você precisa confiar nela, ou dando um voto de confiança, ou tendo uma referência, uma indicação, alguma coisa assim. Porque é algo muito sensível, né? É algo muito sensível. A técnica da hipnose, dentre tantas definições e descrições e coisas assim, basicamente leva você para um estado de concentração, na voz do hipnotizador, numa imagem, num objeto. E nesse estado, você se torna receptivo a aceitar alguma sugestão, algum comando, alguma ordem que vai ser necessária, que vai ser útil, que vai ser importante para você, para o estado em que você está. Pare de fumar, reduza o açúcar, mude os pensamentos, pense em coisas positivas, esqueça isso. Temos aí uma gama muito grande de situações que podem ser colocadas dentro de uma sessão de hipnose, variando de terapeuta para terapeuta, de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas são mais suscetíveis, outras são menos suscetíveis. Então, nós temos bastante diversidade. Mas, essa questão de alguém externo colocando coisas na sua mente, temporárias ou não, com uma duração maior ou menor, para mim, o meu entendimento é muito ruim. É uma postura minha de estar presente, de estar atento e de estar ciente daquilo que passa na minha mente, no meu ser, as coisas que estão me trabalhando naquele momento. Mas, essa é uma postura minha dentro de uma normalidade. Também é uma postura minha dentro de momentos difíceis que eu procuro manter. Mas, eu sei que muitas pessoas não conseguem lidar. Chegam alguns momentos de pressão, alguns momentos de cobranças, de culpas e de relacionamentos que a pessoa realmente perde alguma coisa e ela precisa de ajuda. Então, eu prefiro já aguentar isso direto. Tem pessoas que precisam desse alívio momentâneo para que possam se reestruturar. precisam de uma ajuda de um terapeuta para que possam se reestruturar e seguir adiante. Então, nós temos isso de fundamental, a relação de confiança com o dançador. Nós temos a qualidade e a assertividade e a assertividade do comando, da ordem, da sugestão que o dançador vai dar, porque ele tem que acertar isso. Temos muito da receptividade da pessoa, dela aderir a essas ordens, a essa crença na terapia também, é importante. Às vezes, ela não acreditando, ela vai resistir, vai dificultar, mesmo que inconscientemente, às vezes, a gente esteja mais suscetível a esse tipo de coisa. Então, o nosso consciente acaba sendo enganado para entrar nesse estado de atenção, nesse foco, e receber a ordem, internalizar aquilo. Eu acho que sem isso, a hipnose não funciona, é um mero artifício que se torna talvez até um pouco ridículo da gente ver, da gente assistir algumas coisas, mas faz parte. Como toda terapia, temos bons terapeutas e temos terapeutas mais ou menos, temos ruins. Tem pessoas que têm uma predisposição para isso, outras não. tanto para fazer quanto para receber a técnica. Então, de uma forma geral, ampla, isso seria hipnose, seriam técnicas, cursos que você aprende, pratica, exercita e adquire uma certa habilidade. Legal. Pode usar para o bem, pode usar para o mal. Algumas pessoas algumas pessoas querem usar para te aproveitar, como tudo, como tudo, faz parte. E tem a parte terapêutica, que é, eu acho, muito interessante, muito adequada para algumas situações. O que que tudo isso tem a ver com o Heikisui? nada? Quase nada. Quase nada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O Heikisui, quando bem aplicado, quando aplicado como uma técnica correta, certo? Como técnica correta. É claro que nós temos Heikianos por aí, nós temos terapeutas que usam Heik, que usam uma parafernália de coisa ao redor e dizem que é Heik. Não é. Não é. Tem um pouquinho de Heik ali no meio, mas, eu lembro até hoje que eu fui dar um curso para um grupo e a gente fez uma introdução, coisa e tal, conversou um pouquinho, deixar o grupo se acomodar, coisa e tal. E aí, uma perguntão aqui, outra pergunta ali, bem fora do escopo, e uma coisa puxa a outra. Deixei, né? No início, assim, para a gente se conhecer. Abordamos várias coisas. Legal. Aí, passou aquele tempinho e disse, então, vamos encerrar, então, vamos voltar para o curso, né? E falei mais uma coisa e uma pessoa disse, ah, tá, Luiz, então, agora eu sei o que é Heik, né? Isso, 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 ou seja, todas aquelas coisas que a gente conversou antes, que seriam da área holística, da área mística, esotérica, esquizotérica, sei lá o que mais, a pessoa confundiu com Heik, disse, não, não, pessoal, para, para, vamos acalmar, vamos zerar, vamos começar de novo, vamos começar Heik agora, Heik é isso. Então, aí a gente partiu e a gente deixou de lado aquelas ponderações, né? Aquelas, aquelas ideias que aquela pessoa tinha e que talvez outras também tivessem ficado, né? Só porque a gente estava conversando sobre aquilo dentro do curso de Heik, não significa que aquilo era Heik, porque era um momento de, de abertura, de conhecimento mútuo. Então, nós temos isso. Temos muitos terapeutas que usam Heik, que vão para fazer uma aplicação de Heik e enchem a sala de cristais, dogonites, usam cores, frases na parede, presenças de seres de luz, cheiros, incensos florais, tiram uma carta de tarô, música, algum aprocho emocional, ou seja, muito floreio. E aí, naturalmente, a pessoa pensa, ah, então isso é o Heik. E como são coisas gostosas, são coisas legais de se gerenciar, de receber, de estar ali, as pessoas às vezes têm curiosidade, acham fantástico aquela luz brilhando, daquelas imagens na parede, algumas declarações, algumas, esqueci a palavra agora, não é bem declaração, algumas afirmações, as pessoas fazem alguns decretos, decreto isso, decreto aquilo, papapá, que a pessoa faz antes, durante e depois da aplicação, às vezes, então as pessoas gostam e saem com a visão de que aquele cenário todo é o Heik. Não é. Não é. Pode ser bom, pode ser legal, mas pode trazer distração, pode trazer viagem na maionese, pode trazer ilusão, pode encantar também, as pessoas que gostam. É verdade. É verdade. Pode encantar, evidentemente. E quando encanta, você se sente mais compelido ao usar aquilo, aquilo valida a sua técnica. Mas não é Heik isso. Não é Heik. É preparo, é o cenário, é o ambiente. E é muito importante. Já foram feitas algumas experiências, eu citei até aqui num livro sobre o LSD, onde as pessoas tomavam o LSD dentro de um ambiente hospitalar, asséptico, clean, distante, sem acolhimento, sem nada, e a pessoa tinha uma vivência terrível, terrível, né? Porque o cenário todo não condizia. Quando os pesquisadores perceberam esse detalhe, procuraram minimizar. Então, mudaram a cor da parede, botaram um tapete, às vezes uma música, um atendimento mais humanizado, mais acolhedor, mais disponível, e não aquela coisa distante, você lá, eu aqui. E aí a qualidade da vivência foi diferente. Evidente que isso serve não só para essas experiências que foram feitas com o LSD, mas com todas as vivências humanas, ainda mais essas vivências na área mística, na área esotérica, esquizotérica, e assim, né? Esse cenário no qual você é inserido impacta, impacta. Legal. Mas não é reiki o suílio. Importante. Isso é dica. Importante. Um aspecto do reiki que se aproximaria da hipnose é que a minha sugestão é o que eu ensino, é o que eu passo para os meus alunos e para as pessoas que eu atendo, é que você vai se colocar numa postura de receptividade, você vai se colocar numa postura de observação. Você vai ficar atento a tudo. Embora na hipnose haja uma atenção dirigida, você só ouve a voz da pessoa, você só ouve o tic-tac, você só visualiza aquela imagem, né? Um pouco diferente. Você está em observação atento a tudo que acontece. Sentir uma dor no pé, sentir um ventinho na orelha, um calor no peito, veio a imagem de uma floresta, surgiu um animal no canto, viu um chinesinho bonito do seu lado, tudo, tudo. Você fica atento, registra mentalmente, anota mentalmente e volta para a atenção. Ah, viu uma praia linda e formosa e você está lá na praia, legal, anota na tela mental e volta, não segue na praia. Não vá atrás da luz. Não vá. Não vá. Volta para a atenção. Essa é uma postura um pouco complicada para a maioria das pessoas. As pessoas se perdem, realmente. É preciso que o terapeuta oriente, 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 ensine a pessoa a ficar nesse estado de atenção e que depois dê um suporte. Por que eu vi a cor? Por que eu vi o tigre? Por que eu vi o leão? Por que apareceu o chinês? Por que não era indiano? Por que isso? Por que aquilo? Então, tudo isso aí é um suporte terapêutico. coisa que a pessoa não aprende no curso de reiki. O curso de reiki forma reikiano, não forma terapeuta. Importante. É isso aí. Aí que você tem o suporte. Então, essa atenção, esse foco na observação, você assemelha, se aproxima, tangencia alguma coisa da hipnose naquele estado que a pessoa é conduzida. só que no reiki você não é induzido a ficar assim. Você não é levado a ficar assim. Você recebe essa sugestão do reikiano que é a melhor postura para você receber o reiki. Ponto. Se você quiser seguir ou não, se você quiser ou não, tanto faça. Até porque muitas pessoas entram num relaxamento profundo e dormem. E aí, às vezes, não lembra de nada, não sabe de nada, acorda sem saber onde estão, leva um tempão para voltar e por aí vai. Vários aspectos da aplicação. Então, talvez, algumas pessoas confundam esse estado mental que o hipnotizador vai levar você, colocar você para poder colocar o comando, a ordem que ele está fazendo, com um estado de observação que o reikiano pede para você ficar. A gente faz muitas concessões para dizer que isso tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Algo a ver. Mas, verdadeiramente, criteriosamente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mesmo que você diga, ah, mas o terapeuta reikiano está induzindo a pessoa a ficar em observação. Ótimo. Ele está indicando que você vai ficar em observação. Você vai ficar presente, consciente. Você não vai se entregar para nada. Você não vai se abrir para nada. você não vai receber sugestão nenhuma. Você não vai... Você vai estar presente ali. Você vai estar consciente. Até onde você consegue. Porque, às vezes, a pessoa fica um pouquinho assim e daqui a pouco desliga. Um pouco volta de novo. Aí tem uma visão maravilhosa. A pessoa se transporta para aquele lugar, volta, depois vai de novo. Mas a pessoa está... O ideal é que a pessoa que está recebendo o rei esteja presente, atento. Não se deixe levar para o Devaneiros. E aí o cenário é importante. Porque um cenário carregado demais, inspirador demais, prejudica. Eu prefiro uma sala clean, limpa. Um quadro tranquilo na parede, uma cor agradável. As vezes tem um orgonite, escondidinho no cantinho, uma pedra ali adiante, escondidinho, sem chamar a atenção, sem... As vezes a gente acende um incenso, as vezes não. Depende de quem vai receber. As vezes quem vai receber não gosta, não quer, não se sente bem. Então, há um preparo no ambiente, mas não aquele preparo a ponto de induzir você a coisas que não são reiki. a coisas que você não vai estar presente. Ah, eu gosto muito de cristais. Então, eu vou deitar na maca e os cristais ali, aquela alegria. Tem pessoas que, inclusive, botam cristais junto com a aplicação. Ah, que maravilha, coisa legal. Você não está presente, você não está consciente, você não está atento, você não está se observando. Você se deixa levar. Flui, Henrique? Flui. Mas eu acho que a perda é muito grande. alguns gostam, alguns preferem, alguns fazem. Tudo bem. Gera ilusão, gera essas interpretações equivocadas, mas tudo bem. Se a pessoa prefere, gosta e tem resultado com isso, acho que está tudo certo. Mas fora essa questão, que a aplicação de reiki vai te levar para um estado de consciência diferente, a hipnose sob o comando do hipnotizador também te leva para um estado de consciência diferente e... Acabou. Não tem mais semelhanças. Não tem mais semelhanças. Não tem como você dizer que reiki é um tipo de hipnose. Não é. Não é. Se a pessoa, o terapeuta, se propõe, né, ter um cenário, um ambiente legal, acolhedor, tranquilo, propício, usa essas ferramentas de maneira adequada, legal. Quando ele vai aplicar o reiki, ele vai aplicar reiki. Então, ele vai esquecer a cromoterapia, a cristalterapia, a floralterapia, a xeroterapia, a massoterapia. Vai esquecer tudo isso e vai se colocar à disposição para que o reiki flua. Ou seja, não tem ação do reikiano. Na hora de aplicar o reiki, a única coisa que o reikiano faz é se colocar à disposição. A minha vontade, o meu querer, tem que ser reduzido. Os meus pensamentos que tenho que fazer, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que reduzir. O reikiano tem que abrir espaço dentro de si para que o reiki flua. Para que não flua a sua própria energia. aí nós temos o fluir do reiki. Uma energia que não é controlada pelo reikiano, não é controlada por quem está recebendo, é de consciência para consciência, de alma para alma. Então, o que eu quero não significa nada, o que a pessoa está recebendo não significa nada, não controla. Pode, no máximo, atrapalhar, como eu digo. Se o reikiano mantiver pensamentos muito agitados, ele atrapalha, ele não abre espaço para o reiki. Se a pessoa que está recebendo mantém pensamentos muito agitados e querendo, 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 ela também não abre espaço dentro de si para receber reiki. Embora, estando sob o controle da consciência dela, ela vai puxar o reiki e vai deixar ali armazenado e vai usar conforme for a necessidade. Então, o reiki também se diferencia da hipnose por não é o reikiano. Não é. Não é o reikiano. Ele não faz. Ele não brilha. Muita gente não gosta do reiki por isso, porque gosta de brilhar. Gosta de falar, de afirmar, de cantar, de apertar, de dizer, de fazer. Isso não é reiki. Não é. Não que seja ruim. Não estou dizendo isso. Você pode fazer tudo isso antes, ou pode fazer tudo isso depois da aplicação do reiki, mas não durante, porque aí você está trabalhando o fluxo. E o reikiano também, que está aplicando, tem que se manter em observação para perceber. Os pensamentos se agitaram, se acalmam. Vem uma intuição, anota mentalmente. O reikiano também se mantém em observação, se mantém neutro ali, só anotando mentalmente e cumprindo as etapas da aplicação, cumprindo o seu protocolo, cumprindo as posições de aplicação, ou se quiser, não recomendo aplicar no chá, pronto, faz a aplicação. Então, aí nós temos uma boa aplicação de reiki, uma aplicação verdadeira de reiki, eu diria, realmente útil, realmente terapêutica, porque do outro lado, com aquela parafernália toda de coisas, a sua mente não se abre, não dá espaço para o reiki fluir. Você fica ali querendo aplicar reiki, mas é, ah, os cristais, será que os cristais estão no lugar? Ah, será que a luz está adequada? Ah, será que ele vai se curar mesmo? Como seria bom se ele se curasse? Então, essa atividade mental, ela não deixa abrir espaço para reiki fluir. para reiki fluir. Então, isso não tem nada a ver com penas. Nada a ver com penas. Por isso que eu penso que essa pessoa que falou, fez essa afirmação, infelizmente, ela está mal informada, ela não pesquisou o suficiente, ela não chegou a boas fontes, o que é muito natural, o que é muito aceitável. Nós temos muita, como eu disse, muita ilusão sendo espalhada sobre o reiki, muita concepção errada sobre o reiki, reiki, e aí fica difícil, fica muito difícil. Mas, mas, porém, todavia, contudo e entretanto, é o meu papel vir aqui esclarecer esse tipo de coisa. Assim como tem um vídeo antigo onde eu falo que reiki não é relaxamento. Ocorre relaxamento na aplicação. Pode ocorrer relaxamento, mas não é relaxamento. É muito mais do que isso. tem um vídeo. A relação de confiança é fundamental. Em toda terapia, em toda interação entre o ser humano, a relação de confiança é fundamental. Ou você concede ela a priori para o outro, dá um voto de confiança, como a gente diz, ou você tem que conquistar, tem que alimentar para que ela venha a existir. Isso pode demorar muito, pode demorar pouco, depende da habilidade do terapeuta, depende de você também, depende da qualidade do trabalho, vários fatores. tem uma técnica do reiki, que agora me fugiu o nome, acho que é o Sei-Reiki-Shirio, se eu não me engano, mas ela tem outro nome, que consiste num tipo de hipnose. Consiste. Uma técnica do reiki sui tradicional japonês, utilizada nos tempos do mestre sui. nessa técnica exclusiva, que não é tão conhecida, não é tão usada, que eu não gosto, que eu não vejo como reiki sui, eu vejo como uma técnica válida, interessante, o reikiano dá ordens, o reikiano emite frases afirmativas para a pessoa, enquanto faz aplicação nas posições da cabeça. Acho que não tem vídeo sobre ela ainda, é bom lembrar, é bom lembrar, fazia um. Isso é hipnose, isso é hipnose, isso não é reiki, embora esteja dentro do reiki. Talvez algum terapeuta lá gostou, usou, imaginou, na época do mestre sui, e chegou até hoje, embora a maioria dos reikianos não conhecem, talvez isso seja ensinado lá no jikiden reiki, no gendai, ou no komil, que são as técnicas mais voltadas para o reiki japonês, mas é pouco conhecida. Eu não gosto. Eu não gosto. Embora sejam frases, normalmente são frases como os cinco princípios, que são muito usados, e é recomendado que a gente use os cinco princípios nessa técnica, ou então frases afirmativas, você é uma pessoa boa, você está curado, você está feliz, você superou isso, você... Eu não uso, não recomendo, não ensino e não gosto. Pronto. Eu acho que é hipnose. Mas isso é uma técnica inserida dentro do sistema do reiki. As técnicas japonesas são 21, 22, 23, 24, depende muito. Às vezes tem alguns que juntam duas, três numa só, tem uns que separam, então dá um número variável. Temos muitas técnicas que foram agregadas, tanto na época do mestre suí quanto hoje em dia. Hoje em dia as pessoas querem fazer, usar cromoterapia ou cristal terapia junto com o reiki. Agregaram? Vocês até ensinam nos cursos como se fosse o reiki, não é? Provavelmente na época do mestre suí tinham técnicas também como essa em que as pessoas agregaram ao trabalho com o reiki. É reiki? Não. Definitivamente não é. Ah, mas é da época do mestre suí tudo bem. Qual o problema? Mesmo naquela época estávamos sujeitos a coisas diferentes, a invenções e ilusões. Então, talvez, talvez essa pessoa tenha conhecido essa técnica, alguém tenha falado ah, mas no reiki tem uma coisa parecida com isso, coisa e tal. Ah, essa possibilidade. Não é reiki. Desculpa. Você entendeu errado. Você está tentando, você está querendo, você está desejando, você está afirmando. Eu, 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 eu. Que espaço que tem esse meio aí para fluir o reiki? Não tem espaço para fluir o reiki. Não se abre. porque a mente está ali desejando, querendo, insuflando aquela coisa, você está usando a sua própria energia. E aí você tem um conflito. Sua própria energia, sua própria vontade contra a do outro. Que é o que a hipnose tem. A hipnose é um conflito. Alguém está mandando, alguém está determinando, alguém está direcionando alguma coisa sobre você. Uma vontade sobre a outra. o que a energia pessoal do hipnotizador contra a do outro. Mesmo que o outro aceite, diga que sim, que quer, que precisa, mesmo que tenha alguns casos que seja bom, é isso. É um conflito onde um se sobrepõe ao outro. Tendo suas utilidades ocasionais, né? Que não eu mencionei. A mesma coisa, você volta para algumas técnicas. É a imposição sobre o outro. Se é a imposição sobre o outro, não é reiki. É a sua própria energia. É a sua própria capacidade mental de influenciar o outro. De direcionar o outro. De querer pelo outro. Ou seja, o seu ser, os seus canais de energia, o seu sistema energético está tão cheio de você, que não tem reiki. Não passa nada aqui, ó. Não passa nada. Isso não é reiki. Embora algumas pessoas pensem que é. Infelizmente. muita, muita desinformação. Ainda hoje, 2024, muita desinformação sendo oferecida. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Certo, pessoal? Então, basicamente isso. Basicamente. Isso tem mais um ponto que eu preciso voltar, mas vai ficar para outro vídeo, porque esse está top, filha top, né? Bem longo. abrange bastante coisa. Abrange bastante coisa. Peço desculpa se eu fui muito simplista em relação à hipnose. Talvez algumas pessoas venham querer trazer outras perspectivas. Sei que tem. Não abordei. Como eu disse, não me interessa. Não vejo utilidade. Não uso essa linha. Não sigo essa linha. Vejo muito conflito. Vejo muita imposição. Vejo muito gasto de energia. A mim prefiro, me cabe essa abertura de espaço, essa presença, essa consciência, esse estar aqui, estar lúcido, assumir responsabilidade sobre si mesmo. Não é culpa, responsabilidade. do que uma técnica que tendo as suas utilidades, tendo as suas aplicações, oferece algo diferente. Certo? Então, não estou invalidando a técnica, não estou sendo simplista em relação à hipnose. Tem essa utilidade, em alguns casos, mas não me agrada, não me interessa seguir por esse caminho, prender mais, usar mais ou menos, não vale a pena. Gratidão.